A vida real, sendo rude demais pro meu grande caráter, me vi na cama com uma dona, quer dizer, um imenso pássaro azul-cinza, avançando sobre os frisos do teto e arrastando minhas asas nas sombras da tarde. Aos pés do sobre-céu que sustentavam joias preciosas e suas obras-primas físicas, eu era um imenso urso de gengivas violetas e pelos brancos de tanta dor, os olhos fixos nos cristais e com os olhos de fraca. Tudo se fez sombra e aquário ardente. De manhã, manhã bélica de junho, corri pros campos, um animal, iluminando e ilustrando minha dor, até que sabinas de subúrbio se jogaram no meu peito. Charles Bukowski, com o seu mundo, puta do escritor. Você tem que preparar com um monte de mulheres incríveis, sabe? Belas mulheres, né? Escrever assim uma meia dúzia de poemas de amor decentes. Só meia dúzia, não exagera não. E não se grita até idade, nem com talentos recém-chegados. É só beber mais cerveja. Beber cada vez mais cerveja. E vá às corridas de cavalo pelo menos uma vez por semana, porra. E ganhe, se possível, né, pô? Porque aprender a ganhar é duro, pô. Qualquer otário pode ser um bom perdedor. Exatamente. E não esqueça do seu braço, do seu barco e de sua brama. Não se cansa muito, não, cara. Não faça muito esforço, pô. Dorme até o meio-dia. É. Evite cartões de crédito. E pagar qualquer coisa no prazo. Lembre-se que não tem nenhum rabo nesse mundo que vale mais do que 50 dólares. Não, mas isso é 77, claro, né? Essa é o que o cara escreveu com ele. É. E se você tiver a mãe... Valorizou. Se você tiver a mãe a de amar, ame a primeira você mesmo. Mas sempre fique ligado na possibilidade de fracasso total. Ainda que a razão desse fracasso pareça certa ou errada. Um gosto prematuro de morte não é necessariamente uma coisa tão ruim assim, não, pô. Fique longe de igrejas, cara. Bares e museus. E seja paciente como uma aranha. O tempo é a cruz de todos nós. Mais desílio, fracasso, sacanagem, essa porra toda. Fique com a... Cerveja, cara. Porra, cerveja é sangue contínuo. Cerveja é um amante contínuo, amor. É, descola uma grande máquina de escrever. E à medida que os passos subirem e desceres do lado de fora da tua janela, Cê martela aquela coisa, meu. Bate com força nela, meu. Faz disso uma luta de pesos pesados. Acerte o tolo no primeiro golpe. E pense nos cães, nos cachorrões, cara. Vem os cachorrões que souberam lutar tão bem, cara. Cê pensa em Hamilton, Celine, Dostoievski, Ransom, Hamilton. Se você pensa que esses caras não piraram, Esses caras não enlouqueceram em seus quartos minúsculos. Assim como você agora, meu. Sem mulher, pô. Sem buceta, sem comida, sem esperança. Então, porra, cê não tá no ponto ainda não, cara. Sabe o que cê faz? Então, meu, cê bebe mais cerveja. É, cê tem tempo, porra. E se você não tem, então tá tudo bem também.